Oi gente, sou eu, Dan, para mais um EXP Resolve! Enem 2016, primeira aplicação. Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade cerca de 28 mil anos, confirmado pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Como é a técnica do carbono 14? Olha, o ser ainda vivo, o ser vivo, ele tem carbono 12 e tem carbono 14. Ele tem os dois. Então ele tem X por cento de 12 e tem Y por cento de 14. Como ele está trocando carbono com o meio ambiente, essa taxa, durante vivo, durante vivo, essa taxa, ela é constante. Só que quando ele morre, ele passa a ser um ser, ao invés de vivo, um ser morto. O que que acontece? Ele continua com todos os seus carbonos 12, o carbono 12 continua constante, Mas o carbono 14, ele tem um decaimento. O que é isso? A sua quantidade começa a cair. E como é que eu sei? Passado alguns anos, a massa de carbono 12 continua constante, mas a massa de carbono 14 continua caindo. Tudo bem? Detalhe, como é que eu sei o quanto de carbono 12 caiu? Para eu fazer a conta do que tem e o que deveria ter, eu tomo como base a massa constante do 12 e entendo que quando vivo existe uma proporção constante entre eles. E aí, a gente diz assim, a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a, devido a proporção conhecida entre o 14 e o 12, na atmosfera, digo ainda quando vivo, ao longo dos anos. Letra A é o gabarito dessa questão. Tudo bem? Tranquilo? Então, fica com Deus e até a próxima. Cheiro do Dã!